Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal aqui KFLD, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Antes de começar aqui o gameplay, o que eu faço todo dia no Clash of Clash, eu só vou adiantar aqui um pouco, porque isso daqui querendo ou não faz parte do que eu faço também, mas o nome desse jogo aqui é Lords of Mobile, ou Lords Mobile, certo? E o que acontece? Intercalado com o Clash of Clans, que está em uma atualização agora extremamente viciante, que é a casa do construtor, eu intercalo com esse joguinho aqui, que infelizmente eu acabei de receber um ataque, é um jogo que ao meu ver está se saindo chato demais, porque o pessoal vem aqui, me ataca, eu não tenho como resistir, e cara, o carinha acabou de atacar aqui, pegou um monte de dinheiro, me ferrei aqui, foi as 7 horas aqui, vou ter que achar outro lugar para poder tentar sobreviver, é, o bagulho é louco moleque, o bagulho aqui é frenético, 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 vou usar aqui um realocador aleatório, beleza, já usei, porque eu estou fugindo, né, cara, eu tenho que achar um lugar aqui, onde a guerra, né, não me persega, porque está difícil, cara, sério, não tem como coletar, porque não tenho o que coletar, eu tinha saído daqui de baixo, agora vim para cá, mas enfim, né, estou sem exército, estou sem dinheiro, estou sem porra nenhuma, para variar, vou mandar um ataque aqui, só que esse daqui é um jogo, cara, que meio que whatever, então, vamos lá para o jogo de verdade, que é o Clash of Clans, é, centro do construtor, né, agora o centro de vila virou o centro do construtor, por quê? Porque está extremamente viciante, galera, porra, esses dias eu fiquei 3 horas, cara, espero que esse gameplay não seja de 3 horas, tá, eu vou tentar aí fazer o gameplay aí do que eu faço todo dia no Clash of Clans, porra, me ferrei, né, o game está curto, vai variar, ó, ostentação do construtor, muito bom, vamos ver aqui a minha vila toda fudida, arregaçada, vai variar, né, não estou mais gastando tropas, nem nada, acho que vou começar até fazer, é, só estou, guerra, 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 acho que vou começar aqui, voltar, a minha estratégia aqui, dos rogs para fazer a guerra, né, está havendo umas estratégias ali, no Clashland aí, um salvo para o rapaz lá que faz vídeo, tem estratégias boas, cara, muito boas para, é, guerra de CV-8 para dar PT na galera, certo, e achei bem interessante, cara, eu acho que vou começar a usar essa estratégia dele, cara, sério, ele invade com os rogs, e também faz, é, ele faz um esquema, cara, muito maneiro, tá, que não vai o, que não vai o dragão, mas vai, se eu não me engano, é, não vai arqueira, deixa eu tirar essas arqueiras daqui, não vai aéreo, vai esse cara aqui, vai um golan, isso mesmo, um golan, e daí, acho que é três desses monstrinhos, daí são cinco desses, o resto é tudo isso daqui, mas, enfim, cara, tipo, fica muito foda a estratégia do cara, velho, sério, fica muito foda, aí aqui vai um veneno, três, normalzinho lá, eu acho que dá para meter mais um quebra-muro, duas arqueiras, tá, acho que é mais ou menos isso, puxar ali com tal, tararau, e eu vou tentar essa estratégia na próxima guerra, cara, sério mesmo, até salvar aqui, porque pelo que eu percebo, né, qualquer um, cara, consegue dar PT aí nas guerras, aonde ele foca chegar no rei, para matar o rei por primeiro, né, para depois soltar aí os corredores, estrategicamente falando, eu achei bem legal assim, cara, né, ir minando no lado, eu vou tentar, não, é treino, então, enfim, mas, bom, agora, como a gente só está jogando o centro de vila do construtor, cara, vamos voltar para lá, para o meu centro de vila aqui, a situação dele aqui não é muito boa, né, vamos ver o que tem de bom para pesquisar aqui, ó, hum, interessante, ó, aí eu fico na dúvida, né, será que eu pesquiso arqueira, será que eu pesquiso, vamos ver quanto tempo demora isso daqui, duas horas, da última vez eu pesquisei arqueira, seis horas, melhora a habilidade de capa, né, cara, essa habilidade de capa, cara, está uma porra, hein, sério, está sensacional, mas eu quero pegar esse acampamento, eu quero pegar o terceiro acampamento, porque eu estou tomando muito ataque, de pessoas que tem mais, cara, mais é que me mataram, aqui está o esmagador, né, óbvio que o pessoal vai querer trucidar, eles vão tentar invadir por aqui, mas aqui é meio que um fake, tá, aqui é meio que um fake, aqui é meio que uma base troll, esse cara estava atacando o game, bom, vamos lá, vamos fazer o ataque aqui, que é o que eu faço todo dia, o gameplay é esse, então, bola, bola na peneira, aqui, ó, já tem um fake, eu preciso atingir o centro de vila aqui, mas com certeza, cara, os gigantes vão vir me bater aqui, né, aqui deve ter alguma armadilha, é certeza, sempre tem, vamos, vamos analisar aqui, ó lá, cara, é, fodeu, né, ó lá, eu podia ter soltado aqui atrás, que era onde eu queria ir, vai morrer tudo, mas aqui eu já não tenho muito o que fazer, essa torre da arqueira eu fiz merda, ó, mas quem diria, cara, que o cara não fez uma trap aqui, foda-se, né, já deu cagada ao primeiro ataque, mas quem iria imaginar, porque, cara, se eu atacasse aqui, e os gigantes defendendo aqui, mano, esse centro de vila aqui tava fudido, mas deu ruim, sinto muito, fiz merda mesmo, não, é o PCA, vai tá ali, né, não tive, PCA agora, né, cara, aí, atrasei demais pra soltar os golems, ó lá, perdi, tomei, então, o pessoal ataca muita tropa, cara, muita tropa, maldito passado de fango, sério, o cara veio com 12 mais 4 giants, deve vir aqui pelo lado, pensei que eu tô esperando vir um ataque por aqui, mas é muita tropa, cara, sem chest pra mim, 82% é muita coisa, tá level 5 as arqueiras, por isso que eu preciso fazer mais tropa urgente, e eu também fui bem burro lá, né, fui bem, bem burro, cara, fui bem burro, ele não vai matar, né, 69 e tal, eu gosto de ver o replay, quero ver o que dá pra mudar, mas aqui não tem como, entendeu, aqui foi porque eu, fui bicho, né, o pessoal sempre ataca por aqui, agora resolveram atacar por ali, então, totalmente uma derrota aceitável aí, né, fazer o que, ó, tempo de treino, falta 3 segundos, aqui eu não tenho o que mudar mesmo, a ideia realmente é, pensei que os caras iam atacar por aqui, né, porque o que acontece, eles focam várias aqui, focam um monte aqui, já ataca aqui, já era, né, meu layout, que eu vivo mudando ele, cara, mas ali realmente não tinha o que fazer, eu preciso aí, fazer mais acampamento, então vou ter que esperar os 30k, e vamos aí procurar aí, ter sorte de pegar alguém fraco, se bem que aquela lá, eu fiz uma merda muito grande, cara, muito grande, aqui dá pra levar o centro de vila, mas vamos testar primeiro aqui, né, ó lá, tem uma bombona ali, tem trap aqui, cara, ó a bombona do demônio, é, lá deu ruim, ó, viu, sempre tem umas traps do inferno, cara, já me fudiu porque faltou tropa de novo, 18%, começar a vir aqui por baixo, fazer umas estratégias, é, tá foda, né, esse é o meu dia, cara, 70, 70, 80, e só se fode, nossa, o cara invadiu com um bárbaro, velho, como assim, velho, outro pastel de flango, xingling, maldito, vamos ver o que ele vai fazer, vai vir por baixo ali também, tem uma raiva quando os caras demoram, ó lá, sabia, vai querer destruir o pilarzinho ali, sabe que o outro veio por baixo, né, vamos ver o que dá aqui, colocou mais arqueiras invisíveis, aí vai entrando aqui com uns vagabundo, todos loucos e oferecidos, porque aqui eu não tenho nada, porque justamente, essa não era a ideia, né, era não ter nada aqui mesmo, era tipo, é uma base faker, assim, né, só pra testar, né, mas já vi que deu ruim, deu ruim, deu ruim, deu ruim, deu ruim, aqui, ó, é pra, o pessoal tava vindo muito por aqui, nada aqui eu não posso fazer aqui, né, o pessoal vai querer massacrar aqui, dar um migué aqui, ó, mas daí vai ficar um buraco, ó, né, olha que maravilha, aqui é bem migué mesmo, cara, essa entrada aqui é bem miguelita, puro, pura distração, que a ideia é que o povo venha pra cá, né, mas fazer o que? Eu tô ruim nos ataques, cara, que ataque bosta que eu tô fazendo, gente, que ataque bosta, velho, é que eu não tô confiando, na verdade, né, ó, de novo, essas bases assim, é legal, ataca aqui, ataca aqui, vai dar a volta lá, é sério, mano, é sério, cara, aqui, é sério que vai dar a volta? Então tá, né, demorou demais pra destilher as duas aqui, sério que o gigante eu soltei aqui, cara, se eu soltasse aqui, ele ia dar a volta também, bom, 36%, nenhuma estrela, tinha que ter soltado o gigante aqui, sério que o gigante ia dar a volta mesmo, tá bom, 42%, tá bom, né, tá uma merda, eu que me faltam tropas, né, aí, eu gosto de ver o replay pra ver se dá pra mudar o layout, Dá pra usar o layout que eu aprendo com o pessoal? Dá, cara, massa, ó lá, que filho da puta, cara, por 2%, cara, mas é um arrombado, o que que ele fez diferente? É, veio por baixo de novo, é, o pessoal desistiu de entrar por aqui, antes era direto, cara, todo ataque vinha por aqui, pra pegar a arqueira aqui, mas, enfim, ó, aqui não alcança, ficou bem, bem no limite, cara, ó lá, ah, veio tudo por cima, ó, vamos ver onde é que eu errei ali, mano, é, destruíram ali, normal, sério que elas deram a volta aqui? Sério mesmo? Caralha, hein, esse aqui eu chamo de sorte, né, que porra, hein, bom, beleza, né, vamos dar uma melhoradinha aqui, já que eles vieram lá por cima, isso foi muito azar, cara, literalmente, essas bombinhas aqui não estão adiantando nada, vou ter que fazer uma bombinha aqui, né, e como é que eu vou me defender daqui, cara, vai que fica melhor se eu trocar, velho, se eu tirar daqui, bom, tá todo mundo entrando por lá, né, daí vai mudar, o que vai acontecer? Eles vão querer, eles vão querer aqui, ó, eles querem sempre a cabeça aqui, sério, eles sempre querem aqui, cara, eu acho que aqui não vai garantir muito, né, mas enfim, eles sempre querem, eles sempre vão querer atacar aqui, deixa eu trocar aqui também, eles sempre querem matar, aonde tem defesa, destruindo aqui já era, né, fazer o que, né, acho que aqui dá pra deixar umas molinhas aqui, aí se o cara consegue passar aqui, né, a bomba, lixa, blau, acho que seria interessante, né, fazer voar, o cara, ae, voa lá pra dentro, lá, né, vamos ver se brotar aqui, vral, né, já vai voar lá pra dentro, aqui cai direto na bomba, também vral, vai pra cá, né, porque pode dropar aqui, no desespero, né, falar, ah, onde é que tá, onde é que tá, então vamos inverter por aqui, né, já que tão entrando aqui, esses desgraçados, tem uma bomba aqui, essa bomba aqui é meio que um desperdício, que eu quero colocar ali, vou colocar ela aqui no migué, ou aqui, assim, vral, deixa eu pensar um pouco, acho que vai ter que ficar aqui mesmo, vamos lá tentar de novo, já não vou ganhar o bônus de 3 vitórias seguidas, porque eu fui uma bosta, isso aqui é perigoso, mas tá desse lado aqui, vamos ver se eu caio na trap dele aqui, vamos deixar, ó lá, que merda, eu vou nessa porra logo aí, rapaz, vai tomar 3 porradas, não vai matar, né, vai destruir ali, ó, já fudeu tudo, quem que vai matar a central, vai na central, cara, na central, velho, por que que tua amiguinha foi na central e você não, você tem pro, você tem demência, você tem demência, 30%, porra, mano, porra, é uma merda quando pega essas trap assim, que deu ruim, nossa, o cara foi pior que eu ainda, ó lá, 12 arqueiro, eu tenho 6, mas agora eu vou fazer ali mais pelotão, já era, ó lá, caiu no gank, eila, perdeu tudo, é, ó, ozão, né, pra avaliar com essas porra aí, ó, eu não tinha colocado essa merda mais longe, ó lá, vai destruir a casinha, quase maluco do céu, por que não tinha uma bomba, ah, eu coloquei a bomba aqui embaixo, e a outra tá aqui dentro, né, é, esse daqui foi o Ninja Gaiden, né, esse daqui, cagou, né, ozão, que cuguzão, cara, que cuguzão, que cuguzão, será que vão entrar aqui de novo? vai pegar nas costelas dela, só que daí, o que que é o problema ali, ali nós temos um problema, cara, isso daqui tem que ficar mais longe, a ideia é fazer, esse safadinho, entrar aqui dentro, ó lá, você isola a área, aí ele vai, pulou, aí, aquela bicheira que consegui aqui, puff, já era, ou também não vai dar certo, né, esta porra, eu acho, deixa eu pensar, cara, por que que eu tô fazendo aqui no canto, por que que eu não faço isso, tipo, tipo aqui, ó, vai, aqui, pá, né, aí, que lindo, dá a volta que nem um retardado, bum, ponha, ponha, porque, cara, ele vai vir aqui, ele vai andar no diagonal, se entrem, aí, eu preciso pôr a porra da bomba em algum lugar aqui, que eles não ativem, mas que as arqueiras explodam-se, aqui, mais ou menos, pra explodir o cu das arqueiras, né, explodir o cu delas é legal, cara, vamos testar, mas, tem um porém, vamos fazer mais tropas, tropas, tropas e tropas e tropas, legal, legal que daí aqui, ó, esse cara desce, e daí se tiver espaço aqui, ó, voilá, que delícia, eu não sei quanto de vida tem o acampamento, 300, o elixir tem quanto, opa, 397, então, elixir, faça o favor de trocar aqui com o meu amigo, fechou, aí o bicho vai vir aqui, papá, xabral, xabral, beleza, que mais que eu preciso aqui, não dá mais pra comprar porra nenhuma, recursos, também não, exército, também não, acabou, agora é só gastar o dinheirinho, ó, eu preciso mesmo, né, deixar level 5, deixar level 4, pá, acho que nem muro dá pra pagar, mano, direito, meu Deus, não dá nem pra pagar muro, direito, ou, deixa eu fazer um teste aqui, se eu fazer aqui, aqui vai dar, vai dar zica, ó, desculpa, a toça aí, galera, a ideia é fazer esse filho da puta, entrar aqui, né, ele vai entrar e vai vir na diagonal, porque ele tem que vir pra cá, é certeza, cara, ele anda na diagonal, um demônio, aí aqui as arqueiras vão dropar aqui, ué, vamos matar ali, blá, aí morre, né, vamos lá, vamos lá, é sim, cara, o gameplay tá sendo assim, porra, esses dias eu perdi 3 horas, cara, no celular eu acho melhor, sério mesmo, que lindo, altas defesas, isso também é bom, vou fazer isso na minha base também, deixar tudo reunido, né, não consigo matar, não consigo matar, tipo porra nenhuma, né, ah, vai dar a volta aqui, legal, ó, acabei de atacar aqui, opa, bomba, olha lá, ah, ela vai aqui mesmo, que delícia, ó, se fudeu, né, olha lá, ó, fode aqui, lá, ó, do outro lado, tem porra nenhuma, vai, 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 falta level, cara, falta tropa pra mim, mas ainda nada, a base bonita é essa, se eu tivesse tropa pra enfrentar, tá bom, 35%, tá ótimo, eu não tenho tropa mesmo, olha lá, que desgraçado, ó, ganhou porque tem, né, um por cento de diferença, tem mais tropa que eu, vamos ver se minha estratégia foi bosta, olha lá, ó, daí vai começar a putaria, o cara desarma ali, porra, sério? tem que vir nesse da cá, eu não previa isso, tem que vir nesse da cá, ó, ó, se eu ver, ó, os caras já não estão vindo aqui pra bomba, que eles estão querendo, agora é que foi pra bomba, usou uma estratégia de bárbara ali, que foi muito legal, isso daqui deveria estar mais pra cá, tão querendo invadir aqui então, chafados, mas é isso, é tropa por tropa, se eu tivesse mais tropa, eu tinha feito um por cento maior, só que eu não, eu não vou acertar o layout de novo, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, é, só que daí vão atacar ali, eu tô fudido, aqui ó, só tem um negócio aqui, pá, e o choquinho da morte, se bem que esse choquinho da morte, não tá servindo de porra nenhuma aqui em cima, né cara, seria bem legal, metendo no cu deles aqui ó, bem na frente ó, só, queimando geral, cara, vou mais aqui ainda ó, ou melhor ainda aqui ó, né, aí aqui eu posso deixar uma bomba, e rezar, para que eles não ataquem por aqui, né, que é o que tá acontecendo, ó, ó, vamos ver daí, eu posso deixar um pouquinho mais pra frente, para atrair eles aqui, para mim, brocar aqui, pra lá, e aí, ó, ó, e aí, e aí, o que o gigante retardado, vem pra cá, nossa, pacioso, é, cara, o bagulho é louco, e aí, o anti-aéreo, ou eles não, estão vindo mais com aéreo, tem mais nada para pesquisar, e só isso daqui, que eu preciso, transformar aqui, né, Agora é só upar o canhão pra level 3 O outro também Ó, dá pra melhorar aqui Opa, ainda não Ó, preciso de mais uma trata Só que tá fazendo ali ainda Aqui ó, o computadorzinho Só que assim, todo ataque Criar um ataque diferente do outro Então, cara, se garanta ganhando Nossa, eu quero deixar a base inteira aberta Sério Que caralho, hein O problema é que de novo, né Vou ter que ver se eu bravo aqui Tudo do dom Que bom isso, hein Até demorar, ó Vai pra lá, viu Nossa, eles não demoram demais, cara Se eu tivesse mais quatro gigantes ali, cara Ó, o gigante aqui, pá É o ultimo super Demorou demais, velho Demorou demais Eu podia ter invadido por aqui, né Deu boa, mas não tão boa Olha lá Eita, cuzão 18% É, se o cara tem a mesma tropa que eu, cara E uma base horrível daquele jeito Olha lá, ó Queima ela, acho que é susto Ai, que bom E aí, tá aqui, ó Foi pro lado que tem menos defesa Ai, que bom Como é que ele conseguiu fazer Não, não conseguiu Entra lá Opa Ficou perdendo tempo no muro, né Burro pra caralho Cara, eu acho que ele ia brocar tudo aqui, ó Só que essa Tesla surpreendeu o cu dele Vamos voltar a Tesla lá pra dentro Eu acho que ele ia realmente destruir aqui, cara Sério, ele ia brocar tudo aqui, ó Vrou Ele ia me foder porque ele ia destruir aqui Ia comer tudo aqui pelo menos Mas ele ia entrar aqui por cima, né E nem ia entrar pra cá Ele ia se foder, né Eu acho que ele ia fazer isso, cara Quase certeza que ele ia Ia fazer um bem bolado aqui, mano Na moral Sério mesmo Ele ia dropar aqui Aí ia ver se não ia ter nada Ia encostar no muro Aí ali ia dar merda Certeza, cara Certeza Que engraçado, né Que engraçado, ó Bom, galera, o vídeo tá quase acabando Se você gostou do vídeo, curta, compartilha Se inscreve no canal Vai lá no meu Instagram Vai lá no meu Facebook Dá um curtir lá Segue lá também Deixar os caras destruir aqui, ó Fazer essa estratégia, mano Vamos atacar aqui E é isso aí Para mais vídeos assim Vamos ver, né O que que rola Ó a safadeza aqui Eu vou lançar pra cá Elas vão pra lá, né Só que ela tem que destruir aqui, ó Não, só filha da puta Porra, velho Porra Ah, essa senhora Já era de novo, ó Cara Eu, não sei, foda-se Essas bases assim, ó Vou começar a copiar esses layouts É que minha arqueira Deve ter Dezoito arqueira, mano Vai se foder É, dezoito arqueira Não tem o que fazer Uma metralhadora, né Ó lá, ó Cadê agora o choque Que eu Desfritando 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 Ó Elas vão fazer o fervo ali Tá aqui no alcance Tá aqui no alcance Tá, hein Nossa, mano Droppou um monte de mim Isso é muito louco, velho Olha, não pega, cara Que porra Que porra Se tiver esse aqui, né Tchan 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 Eu acho que aqui Vai ter que ficar Aqui Aqui ia ser destruído Do mesmo jeito Não tem muito o que fazer Aqui também, então Aqui a questão é essa daqui, ó Você colocar Deixar level mais alto Full Defender full Com uma pessoa full, né Ah, mas olha aí Que bosta Que que tá assim, ó Que que tá assim, ó Daí agora os caras não atacam mais por cima Mas vamos lá Meu ataque foi muito bosta, cara A gente está destruindo as coisinhas, cara Só que A gente está destruindo as coisinhas, cara Faltou aqui embaixo, né O animal Tem pouca tropa, né Depois que eu ficar tudo full aí Eu vou lá e copio um layout da internet Layout 100% Ih, fodeu Vamos ver Que que esse carinha vem Esse puto Ih, carai Esse é um monstro mesmo, hein Nossa, vai dar PT Vai dar PT Vai dar, vai dar Vai dar, vai dar Eu não tô mais atacando com aéreos, né Vai dar PT Tem que acertar o tempo da arqueira Deixar as defesas upadas com o level Hardcore 10, ó lá 10, 6 Vamos ver o level desses bichos Nossa, tá level 6, level 6 e level 4 Ih, tá tudo bárbaro, você é louco Que que é uma bombona ali, velho Acho que é foda A hora que eu tiro a Tesla De um lugar Vem pro outro Deixa eu esquecer do modo Atirar uma errada Aqui já era Caralho, velho, olha isso Acabou as defesas Ó a Tesla Nossa, mano, que foda A Tesla não ia alcançar tudo isso É, mano, fodeu Caralho, muito monstro Isso que é bosta, cara Eu tiro a Tesla de um lugar E o cara ataca pelo lugar Aí eu coloco a Tesla de novo E o cara ataca de novo Porra, não decida Ai, que os caras não estão vindo mais atacar por ali Aqui também não Vou mandar cair lá pra puta que pariu esses bichos Manda voltar É, se entrar vai ter que escolher, né? Boing, boing Bicheira vem, é tudo louco aqui Aí a hora que era pro cara vir aqui e não vem Enfim, vamos lá de novo Vamos ver se eu consigo atacar aí uma porcentagem melhor Ó, tá aqui fora, às vezes... Ah, tá aqui fora, tá fácil Não é fácil pra caralho Ó, já viu lá, pá, beleza É bom, mano, dá uma porcentagem melhor Vou pegar porcentagem mesmo, cara Que se foda que ela acertou Ah, sério? Ah, tá aqui fora, cara Eu tenho que pegar pra plantar aqui e eu não pego A suave Andou na diagonal Ah, faltou aqui desse lado, aqui Aqui, ó Já era Não vi aqui, ó Pum, mandava uma aqui, ó Xavral, não vi, cara Não vi Tá bom, tá bom Tá bom, tá bom Agora tem que rezar, né Por mais de troops Ou task force Cara, mas é viciante, cara Você perde, daí você quer mudar o layout Daí você não acha um layout legal E daí já é E reza pra ter mais tropa forte Tem que deixar full, cara Ó lá, ah, filho de uma puta Caralho, velho Tomar no cu desse cara, mano Dezoito arqueiras de novo, cara Sério, isso Porra, tá um caralho aí mesmo, hein Vocês caras viram aqui desse lado, mano Sério O que vocês viram aqui desse lado? Ele arregaçou tudo lá Diga, desculpa, uma puta Eu sei, é verdade, ó Mandar voltar lá pra puta Que pariu, filho de noite Já foguei o campo Por causa de defesa Ah, esse caralho aqui Não vai conseguir fazer porra nenhum Que gosta, cara Ele tava aqui, assim Porra, hein Ó lá, ó Vai pra lá, salvadinha Ah, daí que você vem pra cá, então Fodeu, né Que porra que eu fiz ali, rapaz Olá, mano Olá, velho Você é louco, mano Que porra que eu fiz ali, rapaz Vamos mandar pra longe esses filhos da puta É, vou ter que deixar eles levarem esses dois Lá em cima Lá em cima ele sabe Aqui tem trap Não vai dar porra, né Não adianta, cara Aqui eles podem até entrar por aqui Não adianta, cara Tem que ter defesa boa Sem defesa não tem muito o que fazer, né Rapaz Rapaziada Galera, vou fazendo aqui o vídeo até o... Corraia, cara Vamos ver se eu consigo derrubar aqui Vai dar volta, mas daí, né Mas é o que eu tinha que sacrificar Porque eu vou ter que ganhar mais oito por cento Essas retardadas aqui Eu acho que já Eu devido pra cá elas desceram, cara Eu pergunto Por que vocês vão descer? Olha lá Nossa Nossa, que negócio lá em cima ainda Que maravilha Falta arqueira Mais seis arqueira em cima E seis aqui Mas isso vai mudar Nossa, velho Dezoito arqueira de novo, mano Porra, tá um caralho, mano Aí, ó Fez a estratégia aqui Tinha Eu vou derrubar aqui Porque eu não tenho o que fazer Não quis atacar por aqui por cima, né Que prisão Gosta, cara Viado da porra Faz de viado esse, mano Na moral Na moral Eu ainda falei Pra atacar aqui Que é da lhe É que não tem nenhuma bombinha Zeni 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 82, mano Caralho Vem Bom, o que é da lhe Do mal? O nomeal Vou lá meu amigo! É onde? Pode, pode! Pode, pode! Pode, pode! Galera! Pode! Pode, pode, pode! É onde? Pode! Nossa, meu time tá muito fraco. Tem que pegar um cara fraco também, porra. Pega cara forte. Maldito. Ah, vai tomar no cu que deu empate, cara. Perdi o replay, velho. Vai se fuder. Vai tomar no cu. Ah, que bosta, cara. Que bosta. Sério, esses caras desistiram de atacar aqui por cima. Não querem mais saber aqui da entrada fake. Cara, tinha uma base que dava bem certo, que os caras dropavam os heróis, eles caíam nas armadilhas ali, explodiam tudo. Tentavam entrar por outros lugares e se fodiam. Até agora eu não sei mais que layout fazer, cara. Não tenho mais ideias. Não tenho mais ideias. Ou um layout que fica tudo pra dentro, traz defesa pra fora. Estão sem ideias. Uh, 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 uh. Sem ideias. Uh, 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 uh. Sem ideias. Sem ideias. Uh, 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 uh. Um negócio legal era colocar isso daquilo aqui na entrada. Aí o pessoal vem com as arqueiras aqui e daí tá cheio de armadilha em volta. É uma boa também, né? O cara prefere vir aqui quebrar muro, se é desgraçado. Acho que é porra, né? Bom, enfim. Perdi o replay. Eu fui burro. Esse daqui dá pra ir atacandinho aqui, ó. Tá pra consertar mesmo o bagulho lá, ó. Vamos ver a merda. Eita, cuzão. Nossa, cara. Vai dar uma estrela aí, quer ver? Ou não, né? Não, velho. Ah, tudo bem. Deu uma estrela na cagada lá, ó. O cara tinha que ter colocado o outro. Fedeu. Ah, eu com quatro gigantes, hein? Na praia do outro. Nessa base. Bom, galera. Se eu conseguir finalizar aqui, cara. Aí dá boa, hein? Se não, fodeu. Vamos esperar aí. Chegamos aí a mais. Quarenta e dois minutos de live. Olha. Vamos ver. Porra, aleluia, mano. Vamos ver a merda que o cara fez na base. Olha, doze, cara. Doze. Ah, mas é que o layout dele, né? Tava sem, ó. O laser. Ah, vem por aqui, pra variar, ó. Tchau. Desespero, né? Desigüente de demônio ali. As arqueiras, filha da puta. Estou sabendo aqui, tudo direito. Nossa, cara. Trinta por cento, quatro coisinhas destruídas. Vai se foder, cara. É, cara. Você vai ficar até amanhã nesse muro aí. Seu bosta. Outra coisa que dera pra fazer. Só que daí é um esquema de colocar essa merda aqui, né? Só que aqui ninguém vai vir. Tipo, cara, tá... Oh, tem armadilha lá. Aí, o que você faz? Você remelhora o muro aqui, né, cara? Porra, tem 243k, mano. Isso é louco, velho. Isso é muito dinheiro, cara. Ah, dá pra pesquisar aqui, já, ó. Muito bom. Cara, vou pesquisar aqui... O gigante que foi nerfado. Pra variar. Ou a arqueira que dá dano aqui, ó. Vai ficar mais tempo invisível. Essa safadinha aí. Né? Eu acho que vai ficar pra amanhã. É... Eu vou precisar de mais tropas. Como a minha ideia é focar o tanker, né, cara? É o gigante ali, que tá sendo... O gigante que tá se fodendo. Eu acho que eu vou deixar pra amanhã. Eu faço o gigante agora. Hum... Ou... O mais caro aqui, que é ela, né? Vai melhorar a capa dela. E daí, deixa pra melhorar o gigante amanhã. Porque eu vou ter mais gigantes, entendeu? Aí eu não vou ter dano. Cara, eu vou melhorar... Não, mas isso daqui é a capa, né? A quantidade que ela fica lá... Entendi. Cara, eu não preciso da capa por enquanto, cara. Eu preciso do gigante tankando essa porra. Opa, gigante aqui, velho. Nessa porra. Aqui eu não sei se dá pra aumentar. Ah, não. Vai demorando as horas. Bom, galera. Finalmente consegui completar, hein? O dia, né? E agora os ataques que vem aqui é pra ganhar troféu. Pra tentar pegar mil e tudo mais. Mas, pra fazer a estratégia maneirinha ali, ó. Aqui já tem um corredorzinho. Aqui já tem outro corredorzinho. Aí eu vou ter que tentar atacar aqui, né? Pra ver se dá boa. Vai, 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 vai. Ataca, ataca. Quebrou lá em cima. Vai, vai, vai. Quebra aqui embaixo. Quebrou. Ah, mano. Me viram. Filha da puta. Boa. Vinte e oito. Tá uma merda, né, mate? Esse é outro layout legal também, cara. Fica tudo bem próximo. Principalmente a arqueira sorrateira, né? A arqueirinha do demônio. Nossa, 25%. Só que aquilo, né? Falta mais tropa. Falta minhas... Minhas armas ser mais fortes. Se você gostou do gameplay, curta, compartilha, se inscreve no canal. Até o próximo vídeo. E foi. Porque, cara, eu vou ficar mais umas duas horas ainda. Nossa, perdi feio, hein? Dezoito arqueiras de novo, essas bostas. Acho que eu vou colocar um muro aqui, ó. Daí deixar essa parte aqui, ó. Ainda bem que não dá, cara, pra fazer curva com esses muros, cara. Esses muros é uma bosta de fazer curva. Sério, cara. Eu tenho uma raiva pra uns caras se enrolam, cara. Metralhador, olhando o demônio. Eu tinha uma bomba, velho. Sério, cara. Eu jurava que eu tinha uma bomba. Com moral. Eu juro que eu tinha uma bomba. Olha, daí elas destroem tudo porque tá... Eu estou com defesas fracas. Eu jurava que eu tinha uma bomba, mano. Que bosta. Que bosta. Bom, acho que era isso, né? Acho que era isso, né? Então, aqui, ó. Seria colocar essa casinha pra fora. E daí aqui gira. Ah, não fica bem, ó. Merda, hein? Vocês viram como é que o cara fez lá, né? Colocou pra fora aqui. Aí deixa só as defesas pra dentro. Um monte de muro. E o que você for do resto, cara? É que os muros estão longe. Mas... Vocês perceberam, né? Ninguém mais quer atacar lá por cima. Todo mundo vem aqui por baixo. Aí... O que acontece? Eu fecho esse muro aqui e começo a atacar aqui por cima. Porque veio a certeza, cara. Eu vou até deixar aqui no cantinho, ó. Eu vou fechar o mureto aqui. Ô, bosta. Legal, eu vou fechar o muro, né? Mas é certeza, cara, que vão querer atacar aqui por cima. É certeza. Só porque eu fechei a porra do muro. Ó, tinha uma estratégia maneira, cara. Bom, vamos atacar. Mas é certeza que eles vão querer atacar lá por cima. Só porque eu fechei a porra do muro, quer ver? Nossa... É, filha da puta. Olha, daí falta arqueira pra terminar de desquilir. E aí, tipo, prrrr. Trinta por cento de novo. Vamos ver se o pilhota colocou lá por baixo de novo. E aí, tu morreu, senhora. Putz, era pra me ter finalizado o vídeo, né? Foi mal. Terminar isso daqui, vamos ver o replay já. Nossa, cara, que merda. Quarenta e dois por cento, sério? Vamos ver. Atacou lá por cima, que foi aonde eu disse que ele ia atacar, né? Ah, não. Nossa, que milagre. Olha que força, se eu vou pra lá, a filha da puta vai destruir sozinha. Nossa, que cuzão, cara. Destruiu o meu ex-aéreo. Descansado. Porra. Por essa eu não esperava mesmo, hein? Então foda-se. Malditas arqueiras do demônio. Bom, já que vocês querem atacar por aqui, vocês vão voar, né? Vão variar. Daí agora, você vai ter que... Talvez isso vai dar certo. Deixa essa bomba aqui, ó. Vou dar no cu deles. Aí, outra bomba aqui. É que essa porra não tá dando certo mesmo. E é isso, galera. Fui.